O que é como quem, o que é como quem O que é como quem, o que é como quem O que é como quem, o que é como quem O que é como quem, o que é como quem O que é como quem, o que é como quem, o que é como quem O que é como quem, o que é como quem, o que é como quem Amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma